Vem cá, você tem ideia quanto é que você economiza automatizando a tua empresa? Você que tem padaria, lanchonete, comércio em geral, você vai ter o controle completo da tua compra, da sua venda e da reposição do seu estoque. Dessa forma você não vai gastar dinheiro a mais de jeito nenhum, não é Edson? Exatamente, Cris. Nesta semana nós temos uma promoção. Olha que legal! Impressora fiscal F.E. 600 da Ruma em 10 parcelas de R$ 169,90. Anota aí, 10 parcelas de R$ 169,90 nos cartões Lisa ou Mastercard. E você ainda tem a facilidade, gente, de pagar pelo cartão BNDES até 48 vezes. Você já conhece a Micro 3, ela é líder em automação no Vale do Paraíba. Edson, telefone e site, pessoa de casa. 6-925-5000, www.microtres.com.br Micro 3. Líder em automação do Vale do Paraíba. É isso aí.